Cérebro, cérebro, me diz uma coisa, o que a gente vai fazer essa noite? O que fazemos todas as noites? Tentar conquistar o mundo? O Pink e o Cérebro, o Pink e o Cérebro Um é um gênio, outro imbecil Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal M-Riz Geek, mais um vídeo de colecionável e uma peça nostálgica, uma peça muito nostálgica diferente dos últimos vídeos, peças grandes, tudo uma peça pequenininha, mas com muita nostalgia, muita história, muito carinho vou trazer para vocês a Kefig do Pink e o Cérebro peça sensacional, de um desenho sensacional, muito bem feito que quando você é criança você gosta e se hoje você começa a assistir, você vê coisas que você não via quando era pequeno e vê o quanto é legal, o tão importante, o quanto é legal dessa animação e eu vou trazer para vocês aqui o Unbox, mostrar para vocês um pouquinho dessa peça sensacional então se você está gostando desse, dos meus Unbox, das peças que eu trago para vocês se vocês gostam aqui do canal, deixa o like e o principal, se inscreve no canal se inscreve aí, comenta também deixem uns comentários legais para a gente, para a gente bater um papo sempre eu tenho que trazer o maior número de vídeos possíveis bacanas, com vários bate-papos com pessoas legais, canal, Instagram e tudo mais tem também muitos Unbox, peça XM, peça Iron Studios QFig, de tudo um pouquinho aqui no canal então se você gosta, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para me ajudar, fechou? vamos parar de enrolação e vamos abrir essas figurinhas aqui esses dois ratinhos geniais agora, bora! bom, vamos lá aqui ó, vou mostrar um pouquinho da caixa da QFig, Pink e o Cérebro tentar conquistar o mundo, né? que legal a caixa para vocês e vamos abrir, né? vamos ver o que importa caixinha simples, peça pequena, né? ó, que legal peça aberta olha que bacaninha vem até com um plastiquinho aqui protegendo o rabo do Pink que peça legal, cara que peça bacaninha pequenininha dá pra dizer que é até um pra um, né? não tem escala essa peça não tem escala mas dá pra dizer que é um pra um porque é o tamanho de rato que legal eles estão em cima de um plano eu vou mostrar em cada detalhe, tá? então eles estão em cima de um plano mirabolante que o Cérebro fez para tentar conquistar o mundo e o Pink tá aqui meio com a mão na boca meio babando para entender o que está acontecendo uma peça bem legal conquistei nos leilões do Will Will do Café com Bonecos então se você não conhece o Café com Bonecos também vai assistir vai lá conferir vários vídeos legais que a gente tem lá então toda quinta-feira às 20h30 tem live lá no Café com Bonecos que eu estou sempre participando e com o pessoal o Will Will o Jarbas do Catálogo Geek também com o Musa do Musa Moss e sempre um convidado bem legal e foi o Will que conseguiu essa peça para mim em um dos leilões peguei do Sérgio e eu vou mostrar para vocês cada detalhe dessa peça agora dá uma conferida aí vamos lá vamos começar aí falar um pouquinho do Pink e o Cérebro dá uma olhadinha na peça que bacana a ideia da peça é muito boa os dois ratinhos que adoram tentar conquistar o mundo na verdade o Cérebro quer muito conquistar o mundo e o Pink e o Pink fica indo junto com ele muito legal o Pink faz o papel meio do parte cômica e do bobo como diz a música do imbecil e um é o Cérebro é o ratinho que tenta conquistar o mundo e é muito legal muitos planos ele é muito inteligente então ele está em cima de um plano para conquistar o mundo olhando essa folha que é meio de um projeto um projeto para conquistar o mundo muito legal é um desenho de 95 desenho que apareceu pela primeira vez em 95 e um desenho que começou ele apareceu primeiramente dentro de um como se fosse um quadro do Animaniacs e depois ganhou uma série própria fez tanto sucesso que ganhou uma série própria e é um desenho dos Looney Tunes pertence ao universo dos Looney Tunes eles faziam como se fosse um quadro mesmo dos Animaniacs e depois fizeram tanto sucesso que ganharam um programa sozinho um desenho só deles e é bem legal mesmo eu vou mostrar depois os detalhes por cima para mostrar todos esse o projeto que está no projeto o Dissertivo vou parar para vocês verem os detalhes que eu quero mostrar vou começar a mostrar um pouquinho o cérebro já meio concentrado no projeto o Pink está com o dedo na boca meio com cara de bobo mesmo não sabendo o que está acontecendo um pouquinho do que está no projeto deles um ímã envolve ímã envolve uma máquina meio misteriosa que ideia legal dessa peça eu vi lá nos leilões falei cara eu tenho que ter essa peça porque é um desenho muito legal um desenho muito bacana traz uma nostalgia bacana e é uma peça pequenininha então é bom porque reflete bem os personagens que são dois ratinhos e também é fácil de expor porque cabe em qualquer cantinho da coleção uma peça que se encaixa bem legal na coleção eu gostei demais desse Pink o cérebro se você já viu essa peça em algum lugar essa linha que é muito legal já tive outra peça dessa entrando nessa linha de nostalgia aí me pega é uma nostalgia que eu gosto bastante e como eu estou pensando em mais pra frente né a Iron está pensando em lançar algumas coisas assim em Hanna-Barbera fazer uma coleção desse nicho que é um nicho bem querido pela gente eu acho que vai ser bem legal e eu já tenho o Pink o Cérebro já iniciei a coleção 100% nostalgia aquele desenho mesmo de criança que a gente crescia assistindo nas manhãs dos finais de semana está aí o Pink o Cérebro para vocês espero que vocês tenham gostado eu gostei demais 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 mesmo dessa peça confere mais um pouquinho dela aí detalhe simples porém impecável e aí galera gostou? bacana? nostalgia né? nostalgia legal nostalgia bacana de as peças coleção é isso coleção não é só peças grandes não é só peças caras não é só personagens que estão na mídia é nostalgia é a gente pegar uma animação que a gente cresceu crescia assistindo acordava cedo quando eu era pequeno acordava antes dos meus pais ligava a TV e muitas vezes no SBT estava passando o Pink e o Cérebro e eu ficava lá assistindo é uma nostalgia muito gostosa espero está vindo aí pela Aero Studios muitas coisas Hannah Barbera está vendo Tom e Jerry está vendo muita coisa legal e vai ser uma coleção bacana uma coleção nostálgica junto com o Pink e o Cérebro Tom e Jerry coisas que vão vir e eu pretendo trazer aqui para o canal então já comecei comecei a sessão nostalgia muita nostalgia com o Pink e o Cérebro espero que você tenha gostado se você gostou como eu já falei não deixa de se inscrever no canal deixar o like e compartilhar o vídeo para o máximo de pessoas que ajuda demais quando vocês fazem isso muito obrigado por você que assistiu até aqui eu vou ficando por aqui valeu, abraço tchau, tchau tchau, tchau